Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila Guerra, sim, estamos em mais um vídeo. Então, se você começar o vídeo, deixe seu like, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos. E, rapaziada, eu quero agradecer aí que chegamos aos 26 mil inscritos, muito obrigado a todos, galera. Caraca, eu nem imaginei que ia terminar o ano com 26 mil, mano, é muita gente. Muito obrigado por todo mundo que se inscreveu, e galera, mano, por algum motivo, o meu karma, pra quem assistiu o último episódio, aconteceu isso daqui, tá ligado? Virou karma e chique desativado, e se eu aperto isso daqui, fica subindo loucamente ali o meu negócio, galera. Bom, eu não sei o que que é isso, mas enfim, mano, eu tô com umas Lucky Blocks aqui, eu vou tá abrindo minhas 10 Lucky Blocks, vai saber se vem alguma coisa. Vou abrir na minha casa mesmo, nossa, veio o diamante pelo menos. Bom, vem umas coisas invisíveis, eu não vou tá usando o negócio de cantar, espero que venha uma... Ah, TNT, galera. Boa, TNT, espero que venham umas caps, alguma coisa, e... É, não veio nada, é, não veio nada, então eu vou tá jogando tudo fora, que ali vai sumir, galera, ali vai sumir, então... Nossa, meu Deus, é muito bloco, é bom andar com bastante bloco. Ah, vocês comentaram pra eu não mandar sem armadura, porque se a armadura quebrar, eu perco os negócios, tá ligado? Então tá bom, tô jogando tudo fora, tá. Ah, o Felipe tá aqui, eu vou falar com o Felipe, calma. Perfeito, Crazy. Nossa, esse seu ali, caraca. Gostou, mano? Gostei muito. Boa. Nice. E agora, em detalhe, já tô indo pro Genjutsu, aliás, quanto de XP que é o Genjutsu, que é de TP, né? Quinhentos. Ah, já posso pegar, então. Eu tenho o Genjutsu. Cara, eu consegui o Karma. Sério? Uhum, o Karma da Regen. Como que pega o Karma? Missão SS, Momoshiki ou Ishiki. Momoshiki? Ah, e você já fez todos, então você fez a do Kisame, a do Naruto? Fiz. Ó, que nem, eu não sabia que podia pular, então eu fui obrigado a refazer as missões. Sério? Aham, eu fui obrigado a refazer, mas eu não sabia, tá ligado? Então, tipo, não recebi por isso. Refaz que vai ser tranquilo. Não, eu refiz, já. E aí, rapaziada? E aí? Por isso que eu tô... Bom... Deixa eu ver. O Kameramank, o que o Kameramank quer, mano? Mano, tô procurando umas coisas aqui que eu acho que eu comecei a suspeitar de onde a câmera pode estar, Felipe. Mano, eu posso te ajudar a achar a tua câmera? Pode, mas no momento não dá. Sim, não, no momento não dá mesmo, até porque... Bom, eu não sei como, mas você sabe de tudo, então você sabe até o que eu tô pensando, então... Meio complicado de não morrer em lugar. Ó, pra sorte pra você achar a sua câmera. Obrigado, o Felipe roubou. Meu Deus, Felipe. Pra sorte pra você achar a sua câmera. E tem mais, e tem mais. Tamo aí, mano. Aí. Então, ó, no caso, eu precisaria de portal do fim ou olho do fim. Se alguém tem alguma coisa aí. Putz, eu tinha, só que eu joguei fora. Eu sei que tem um cara com a camisa do Brasil, mano. Ele tá lá fora. Ah, beleza. Tá, vou procurar aí, valeu. Tá bom, boa sorte. A camisa do Brasil é assustador, mano. Com certeza. Nossa, esse modo é muito forte. Salve. Opa. E aí, Drankão, tranquilo, mano. Nossa, Drank, você tá muito fraco. Eu sei. Calma, ô, Cris, esse daí upa na onde? Pô, Drank, é que a gente... E aí? Opa. É, Drank, tranquilo. Drank, é qual o clã? Ele é o Tihra. Galera, eu tenho algo pra falar pra vocês. Eu tô despertando o meu renegan. Então vai logo. Tá vendo, mano? Deixa eu ter... Não, ô, ô, Crass, detalhe. Não pode pular nenhum modo. Você tem que fazer o mangue aqui hoje. Sério? É. Um por um. Ih, rapaz. Não, calma, galera. Eu tenho algo pra falar pra vocês que eu descobri. O quê? Eu fiquei sabendo que a gente pode compartilhar modos que vai na calça, ou na bota, ou no peitoral. Só não pode ir na cabeça. Mano, você tem um desse? Que nem, vou dar um exemplo. Que nem você... Só tem o meu. Você é muito forte, Crinzo. Então, tipo, se você conseguir outro desse, que é um dos modos mais fortes aqui, se eu não me engano, equipa no peito, não é? Ele é no peito. Então, você pode compartilhar pra qualquer um daqui, que se der bem mais forte que o Suzano. Beleza, então eu posso ajudar quem realmente tá fraco. Sim, tá... Sim, você pode ajudar quem tá fraco. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. E vocês não tem nem o Suzano Moscani, não? Cara, tem um. Aqui, ó. Ah, então já vou usar o Suzano com o Diogã. O Karma pode ser usado, né? Tipo, compartilhado, né, o Crazy? Sim. Sim, sim, sim. Mas, enfim, galera, eu tava tendo uma ideia. Eu gostaria muito de conseguir falar um pouco com o Crazy antes de comunicar vocês, porque eu queria ter um papo com ele. Beleza, papo. É, eu já conto pra vocês. Você é com o Crazy, né, primeiro, né? É, eu já conto pra vocês. É que eu quero ter certeza de que eu não tô ficando louco. Eu preciso da aprovação primeiro dele. Beleza. Ah, eu quero mostrar uma coisa pra vocês antes. Eu vou te explicar aí, você vai ser o primeiro a saber, Dranko. Calma, antes de tudo, Felipe, eu vou mostrar então pra você e você mostra pra eles, beleza? Ó, me segue. Esse aqui também, peraí. Deixa eu assistir lá, calma. O quê? Ah, valeu. Caramba. Ó, vem aqui, Kratos. Não, Kratos não. Vem aqui, Felipe. Então. Oi, o que foi? Deixa eu ativar meu modo, pelo amor de Deus, que tá muito horrível esse daqui. É, eu tava com medo de Konoha ser atacada. Então eu fiz uma rota de fuga, vem aqui. Se você pular aqui, ó, você cai aqui. Você fez uma rota de fuga? Sim. Você pula aqui. É, que eu vou te falar. Você pega o carrinho e você sai a milhão. E você vai sair pra fora de fora. Nossa, esse aqui é muito bom. E como que a gente volta lá pra cima? Como que a gente volta? Assim, ó. Não, não tem volta. É rota de fuga. Ai, Deus. Ah, eu voltei, eu voltei. Não, sim, pulando, pô, pulando. É, qualquer um bloco. Sim. Nossa, eu não consigo passar. Mas a ideia é fugir. Sim. Aí. Não, foi uma ideia. Você é bem útil na vila, Crazy. Por isso que eu acho que você tá preparado, mano. Uxi? Pra quê? Uxi? Você tá preparado, mano. Vem, vem, vem aqui, vem aqui em cima. Tá, eu vou fazer umas missões e depois vocês conversam comigo, então. Eu vou atrás de você, Dan. Pode deixar. Beleza. Você vai ser a primeira pessoa que eu vou falar sobre. Tá, tô aqui. Vem cá, Crazy. Tô indo. Sabe aqui, meu irmão. Opa. E aí? Mano. Eu não falei no meio de todo mundo, até pra não te deixar constrangido, ou até porque talvez você não concorde, tá ligado? Certo. Mas eu tive uma ideia e você viu que a menos que a gente faça alguma coisa, eles vão acabar com todos nós. Eu ainda veio aqui declarar uma guerra. Sim. E ele deixou bem claro que você não está como alvo principal dele. Não estava, né? Mas será que agora eu tô? Eu acho que eu brinco lá. Se você ficar por muito tempo aqui, você vai estar. Mas agora, e se você for pra lá na Katsuki? É... Se fazer de bonzinho não, porque você é bonzinho. Você ir lá, conversar com os caras, se fazer de amigo, implantar TNT e explodir lá. Cara, mas será que eles não vão me atacar? Não é muito arriscado? Eles não vão ficar desconfiados? Cara, sinceramente, eu acho que não. Sabe por quê? Por quê? Porque, pelo que eu entendi, o Hydro tá muito a favor de você. Então, qualquer outra pessoa que for lá vai ser atacada. Eu, o Kratos, o Drank, o Krinzo e o Neva é só matar e dane-se, né? Porque já matou uma vez, então matarei de novo. Você acha que eu não? Você não. Eu tenho certeza que não. Tá. Olha, na real, o que depende? Eu vou ser bem sincero com você. Depende de como vai ser essa conversa com eles. Beleza. É... Porque... Cara, é arriscado, mas... É tudo pelo bem da vila, né? É, se você conversar com eles, Crazy, se você conversar certinho com eles, eles vão te entender e vão acreditar em você. Agora, se você chegar lá, metendo louco, aí eles vão te matar. Então, chega com calma, tenta acalmar eles, que o Tecívio vai estar flor da pele. Eu tenho certeza que o Tecívio vai estar muito bravo com você. Beleza. E converse certinho com eles, mas você precisa fazer isso rápido, cara. Tá bom. Precisa fazer isso, tipo, rápido. E me comunica no TEL as coisas, tá? Tá. E você sabe a coordenada de lá? É, a gente foi lá esses tempos. 1.250... Ah, 1.280... Tá, lembrei. Lembrei. É, por aí. 1.250, 200, acho que alguma coisinha. Eu fui lá ontem. Não, eu lembrei, eu lembrei. Pode deixar. Cara, é uma missão muito importante que eu tô deixando nas suas mãos, tá? E tá tranquilo, porque se a responsabilidade for cair em cima de alguém, vai ser em cima de mim. Tá, tá tranquilo. Tá pedindo pra você fazer isso, tá? Tá, eu também tenho duas vidas, então tá tranquilo. Qualquer coisa... E tá tranquilo, eu tô contigo, eu tô contigo. Se você mandar um TEL, eu vou tentar ficar por perto de lá, tá? Eu não vou ficar tão pra vila, eu vou ficar no meio. Tá, mas então tenta não envolver ninguém aqui de dentro, porque, pô, esse cara tá complicado, eles não tão tão fortes. É, eu vou contar. Eu acho que eu pretendo pelo menos contar pra todos, mas de forma geral, assim, tá ligado? Não plano completo. Plano completo eu prefiro guardar pra nós. Beleza, pode ser, então. Só que você tá indo pra lá, e não vou contar que você vai explodir nem nada, tá? Tá bom. Pode ser, então. Melhor eu ir já, porque quanto mais rápido, melhor. É, e você tem que chegar a tempo, num tempo que eles estejam lá ainda. Beleza, então vou a milhão. Nossa, eu vou agora. Boa sorte, cara. É, nois, valeu. Beleza, galera. Eu recebi essa missão aí, cara. Nossa, mas é meio complicado, mano. Porque eu vou ter que tentar conseguir a amizade deles. A sorte é que eu tenho o dinamite aqui. Ih, é. Caraca, mano. Ah, eu tenho que pegar minhas redstone, velho. Eu tenho que pegar minhas redstone que tá lá no baú, mano. Cara. Beleza, galera. Peguei aqui minhas redstone, velho. Nossa. Peguei muito minhas redstone aqui, velho. Só vamos, rapaziada. Bom, é meio complicado, velho. Por quê? Porque tem que ser meio falso, tá ligado? Pô, querendo ou não, o Inê, o Hidro, todo mundo lá. Tessive mesmo, já foi meu amigo. E, cara, ser meio falso assim é complicado, rapaziada. É, mas, cara, se for o melhor da vila, né? Eu vou tá fazendo isso, já que é o melhor da vila. Porque eu quero proteger meus amigos também, galera. Então, eu tenho que fazer o que for melhor pra vila. E a Katsu aqui é pra outro lado. Então, o que for melhor pra vila é o que eu vou ter que tá fazendo. Infelizmente... Nossa, mas é muito complicado, galera. Eu não... Sendo bem sincero, não gosto de agir assim, mano. Tipo, falsidade e tal. Mas, tá bom, velho. Tá bom. É... É o certo a se fazer, né? Porque, querendo ou não, tem um preço, galera. Tudo tem um preço. E esse é o preço, tá ligado? Estamos em uma guerra. Eu queria paz? Queria, né, mano? Mas já que eles queriam guerra... Então, tá bom. Estamos em uma guerra. E agora eu tenho que parar de pensar com a mente de querer paz, de querer são meus amigos. E fazer o quê? Ir pra guerra, né? Agir como se fosse realmente uma guerra, galera. É. Cara, do fundo do meu coração... Putz, eu não queria isso, velho. Eu não queria isso. Mas tá bom, galera. Tem problema não. Vou tá chegando lá. Bom, galera, eu tô chegando aqui. Tô chegando na Katsuki, cara. Meu Deus do céu, velho. Ah, tô com um pouco de medo. Só tem até itens dropados aqui. Nossa. Tem um Naruto. Ah, tem um Naruto. Caraca, tem outro Naruto ali, velho. É bom, né? Vocês comentaram bastante por eu estar pegando o Jinchuriki. Rapaziada, eu só não lembro onde é muito bem, velho. Eu acho que é mais pra cá. É. É mais pra cá. Certeza. Nossa, olha o buraco aqui. Eu lembro desse lugar. Meu Deus do céu. Será que tem alguém aqui? Mas tem que tomar cuidado pra eu não ser atacado. Tomar cuidado pra eu não ser atacado. Calma. Eu acho que não tem... Não tem ninguém aqui. Tá, eu vou ficar um pouco de longe. Ficar um pouco de longe. Subir nessa árvore aqui. Tá ligado? Eu acho que é mais seguro. É, galera. Eu acho que não tem ninguém. Sabe o que eu vou fazer? Eu já vou colocar as dinamite, velho. Já vou estar colocando muita dinamite aqui. Nossa. Calma. Vou colocar quantas? Tenho 42, galera. Beleza. Coloca aqui. Tenho... Ah, tenho. Tá, galera. Vamos ter que agir por baixo, então. Beleza. Coloca assim. Assim. Tá. Espero que eles não percebam. Ah, se eu fechar eles não vão perceber. Caraca, velho. Tem que agir tudo de baixo aqui, galera. Tudo aqui de baixo. Bom. Vou colocar mais pra cá também, galera. Aqui vai ter que explodir tudo, velho. Só vai ter que explodir tudo mesmo, galera. Tudo, 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 tudo. Ah, se é 37, mano. É muita coisa. Aqui tem coisa deles. Ah, aqui tem coisa deles. Aqui tem água, né? Então, bom. Já que aqui tem água. Dinamite não explode em água. Isso daqui eu sei. Sai daqui. Esse negócio aqui é bugado. Vai ser que dinamite não explode em água. Mano, vai dar pra fazer um belo estrago aqui, velho. Mas muito estrago mesmo. Bom, eu não lembrava de ter água aqui. Vamos ver. Hum. Beleza. É colocar mais, galera. É colocar mais. Tá. Assim. Tá. Agora eu vou ter que seguir um pouco. Eu vou ter que seguir um pouco, galera. Beleza. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho poucas dinamites também, velho. Também não posso colocar um monte, né, velho. Eu tenho poucas também. Um monte só ali, né? Porque tem que ter uma forma pra ativar. Ah, dá pra ativar por redstone, galera. Nossa, dá pra ativar por redstone. Esqueci desse detalhe. Deixa eu ver. Tem que tomar um cuidado também pra eu conseguir sair, né? Vamos ver. Ah, é que é uma montanha também, né, galera? Putz, eu esqueci desse detalhe que é uma montanha, velho. Onde eles ficam é uma montanha. Tem que ir pra uma área baixa. Achei. Ah, a área baixa? Aqui, ó. Aqui é a área baixa. Calma aqui. Ah, eles não vão perceber, né, velho? Eu acho que não. Então aqui é uma área baixa, galera. É só fazer o quê? Ir subindo. É só ir subindo. Nossa, galera. Vai dar muito bom isso. Nossa. Tá. Foi pra ajudar a Konoha, galera. Meus amigos, eu tenho que fazer isso. Infelizmente. Não queria tá... Nossa, o Kins morreu pelo top line. Meu, Konoha... É, Edson e Konoha. Eles tão muito em Konoha. Tá. Espero que ninguém veja. Ah, aqui é a parte de trás. Ninguém vai ver mesmo. Na parte de trás, ninguém vai ver, galera. Beleza. Tá. Agora é só sair aqui. Boa. Tá. Ai. Pera aí. Felipe também. Felipe também, galera. Mano, eu não vou explodir a dinamite agora, porque senão vai ser à toa. Eu tenho que deixar pra explodir quando tiver alguém aqui, tá ligado? Porque pelo menos eu levo um, galera. Se não é... Se não é só gastar dinamite, tá ligado? Calma. Fecha aqui. Pronto. Nossa. Calma aí. Boa. Mano. Eu tenho que ver como eles tão. Pra tá informando. Principalmente como o Ine tá. Meu Deus do céu. Nossa, galera. Se eu tivesse em Konoha, nada disso teria acontecido, mano. Ou até... Eu poderia ajudar, velho. Eu poderia ter ajudado meus amigos, velho. Tá, galera. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Nossa, meu karma tá como? Nossa, eu acho que eu tô com o karma muito forte agora. Acho que eu tô com o karma forte, galera. Deixa eu ver. Tá, cadê minha regen? É, eu tenho que ativar esse modo. Deixa eu ver. Meu Deus. Bora, ativa aqui. E aqui. Beleza. Eu perco vida, mas eu tenho regen. Tá, agora eu vou ter que esperar os caras, galera. Eu vou ter que muito esperar os caras, velho. Nossa. É, aqui na área de trás. Eu vou ter que esperar os caras. Eu não posso explodir sim, falar com eles. Ou tá informando como tá. Esse é o problema. Onde tá a Katsuki? Tá aqui. Beleza. Mas cadê o Inê? Ninguém foi morto pelo Inê. Cara, esse é o problema. Eu acho que o Inê não tá lá. Eu acho que o Inê não tá lá, galera. Meu Deus do céu. Tenho certeza que o Inê não tá lá. Porque senão alguém teria ido pelo Inê, tá ligado? Alguém. Então o Inê deve estar por aqui. Isso aqui é o complicado, galera. Isso aqui é o complicado. O Inê deve estar muito por aqui. Muito. Muito. Muito por aqui, galera. Meu Deus. Eu tenho que esperar o que tá acontecendo, velho. Mano. Meu Deus. Eu tenho que esperar o que tá acontecendo, velho. Reportar. Nossa. Meu Deus, velho. Tá. Mano, e agora? Meu Deus. O que tá acontecendo, galera? Acho que todo mundo de Konoha foi de base, mano. Acho que o Hidro... Nossa. Tá suave. Faz a missão. Tô evoluindo. Eles invadiram aqui. Nossa. Eu acho que o Hidro, galera, levou o Kratos, mano. Nossa, velho. Caraca, mano. O Hidro levou o Kratos, velho. Nossa. Foi todo mundo. Foi o Krinzo. Foi o Kratos. E foi o Felipe. Eu só não sei se foi o Drank. Eu não sei quantas vidas eles têm. Caraca. Quantas vidas eles têm, velho. Nossa, eu tô magoando agora. Putz, era pra mim ter ficado lá, galera. Pra eu ter ido lá, velho. Eu tô forte. Galera, se eu fosse, eu poderia ajudar. Porque eu tô forte. Eu tô com Karma. Eu tô com o Suzano 2. Eu tô com o Maguinho Kyo, velho. Mano. A culpa é minha, galera. A culpa é minha. A culpa é minha, velho. Esse Konoha tá perdendo a culpa é minha. É toda minha essa culpa, galera. É toda minha essa culpa. Konoha tá perdendo a culpa minha, galera. Putz, meus amigos estão... Por tudo culpa minha, velho. Nossa. O que que eu faço agora, galera? O que que eu faço agora, meu? Ai. Complicado. Complicado. Eu não sei o que fazer. Não sei. Tô perdido. Gente, eu acho que eles finalmente chegaram aqui. Eu vi um Sneak. Eu acho que eles finalmente chegaram. Nossa. Calma. Calma lá. Correndo assim. Tomar cuidado, velho. Porque senão eu vou ser atacado. Tá. É por aqui, né? Acho que eu tô no caminho certo. Deixa eu ver se eu ver o Sneak. Tá. Eu tenho que ver o Sneak, galera. Ah. Tô vendo o Sneak. Nossa. Eu tô vendo muito o Sneak. Calma. Nossa. Tá. Eu tô vendo o Sneak. Se eu chegar um pouquinho mais perto, eu consigo ouvir a conversa. Beleza. Os caras caíram tudo lá embaixo. Traz bloco. Traz bloco. Tem bloco no baú. Tem bloco no baú. Tem bloco no baú. Oxe, peraí. Tem mais alguém aqui. Calma, calma. Não, calma, 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 não quero guerra. Não, peraí. É o Crazy. Calma, calma, calma. Crazy, você não devia ter vindo aqui, mano. Ô, Eutris, é problema teu, viu, mano? Bom você resolver logo uma dar e sair daqui. Crazy, crazy. Calma, mano. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu ainda tô sendo gente boas, não vou matar, mano. Não, os caras de Konoha tá doido. Os caras de Konoha tá doido. Eu não... Cara, eu não tô mais aguentando, velho. Crazy. Como assim, mano? Eles tão brigando entre si. Tá tudo uma loucura. Tá um querendo ser mais do que o outro. É sério, eu não... Hidro, o problema teu, mano. Resolve essa merda aí no... Crazy, é sério. Volta lá, Crazy. Escolheu eles, cara. Já vou deixando muito claro. Se eu voltar aqui e você estiver aqui, eu vou te matar, Crazy. Não, Inês. De verdade, eu não quero guerra. É sério. Tá bom, mano. Tá bom. Cara, isso. Eu também não quero guerra, mas a gente tá em uma guerra. É melhor você sair daqui e os caras vão te matar, velho. Não, tipo... Cheguei! Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, problema do Hidro. Vai lá, vai lá, Hidro. Mano, eu não vou matar o Crazy, mas eu quero que ele vá embora, Crazy. Para. Por que ele não vai matar, mano? Você viu a merda que ele fez? Cara, ele me ajudou a fazer meu primeiro modo. Eu não sabia nem mexer nada. Não, mas isso foi antes. Foi muito antes. Depois veio ele e a tropinha pra cima. Eu tô com ódio de você. Calma, T-Civ. Ou, separe aí, na moral. Ô, Crazy, por favor, mano. Calma. Antes de tudo, eu quero... Não, não. Sai daqui. Deixa eu falar. Fala, vai. Fala, fala a merda aí. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa pra todos vocês. Eu sei que eu errei. Seguinte, dá o modo do Karma do Momochique. Tá bom. O cara sabe o que fala, mano. Não é nem o Momochique. Tá. Dá aí. Tá. É melhor ainda. Dá o Suzano. Caraca, bem melhor ainda. É a única coisa que eu tenho de vida. É a única coisa. Ah, não perguntei. Daí. Tá. Caraca, aí tu tá roubando o próprio cara que era teu amigo. Ah, não tô roubando. É garantia. Eu não quero que ele cause um problema e depois vocês matem. Eu não vim pra atacar. Eu não vim pra atacar, gente. Fala, fala agora. Não, agora é sério. Eu não vim pra atacar. Se eu quisesse vim pra atacar, eu não ia ser burro de vir com todos vocês aqui na base de vocês. Eu não ia chegar a esse ponto. Se eu vim aqui, eu ia só... Não, é burro, é burro. Não, é só vocês usarem um pouco a mente. Se eu vim aqui pra falar com todos vocês, é porque guerra eu não ia querer. Entendeu? Cara, mas eu também não quero guerra. O Tessive também não queria guerra. Primeiramente... Eu quero, eu quero... Eu tô com ódio de você. Não, deixa eu falar. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pra você, Tessive. Eu deixei agir pela emoção. Eu fiquei com raiva porque me atacaram enquanto eu tava com um veneno conversando. E os caras me atacaram. Eu fiquei um pouco bravo, mas eu errei com você. Ah, tá. A gente atacaram. Você tava no meio de um fogo cruzado. Você esperava por quê, cara? Não, cara. É porque eu achei que todos nós ainda eram amigos, cara. Como assim você veio aqui e ameaçou? Vocês, seus amigos, vêm aqui e declaram guerra com nós? Mas desde o começo, eu não quero guerra. Eu sempre fui amigo de todos vocês. Eu já ajudei o Hydro. Eu já ajudei o Hydro. Não tem como eu te proteger. É o seguinte, Hydro. Problema seu aí. Eu já peguei o que eu queria pegar. Resolve vocês. Desolve vocês aí por mim, ó. Ah, deixa que ele se resolve aqui na mão. Eu vou deixar bem claro, mano. Se eu voltar, se eu voltar aqui... Inê. Ó, eu confio um pouco em você porque tu me deu o modo mais forte da Adon. Cara, eu não tenho porquê. Tipo, eu não quero ficar contra vocês. Mas como será que eu não quero? Porque a gente não é o modo? Crazy, crazy. Olha pra mim. Ah, não. Porque eu poderia matar ali um tapa, né? E assim... Foi parceiro, foi parceiro. O crazy. Preste atenção. O que tá acontecendo aqui não é nada do que vocês pensam. Tudo que a gente tava fazendo desde o reset era pra tentar... É pra salvar a merda da vila. Era pra tentar salvar a vila. Só que vocês entenderam tudo errado. Foram pela onda do Felipe e agora a guerra começou, gente. Não tem como voltar atrás, cara. Você foi uma maionete? Por que eles iniciaram isso? Vocês que começaram com isso. Eu sei disso. Você foi literalmente enganado desde o início, velho. Só que você é muito bonzinho pra perceber. Eu já falei isso mais de 30 vezes. Por isso que eu tô cansado de falar. Eu tava falando. Eu não tava querendo guerra desde o começo. Os caras me colocaram em cima do muro. Eu fui praticamente obrigado a vir aqui aquele dia. Oi, Inê. Eu não queria. Oi, Inê. Você me conhece. A gente tá com os melhores modos dele, Inê. Ele não pode fazer nada contra a gente. Talvez ele possa dar informação ou alguma coisa assim. O que você acha? O cara aparentemente não quer guerra. Ele nunca foi zoado. Ele sempre foi usado por todo mundo. Ele nunca me tratou mal. O que impede ele de trair a gente pra vila dele? Não, cara. Exato, exato, exato. Você não tá entendendo o que eu falei, Top. O quê? Os caras lá tão brigando. Tá um querendo ser mais do que o outro. Não tá tendo harmonia. Tá uma farra. E não é isso que eu quero. E eu vi que eu errei. Eu vi que eu errei. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Sem ter ego. Sem ter nada. E tô pedindo desculpa. Com o peito aberto. Tessive? Se o Tessive resolver dar uma chance pra ele. Eu acho que o resto aceita, né? E aí, Tessive? Cara, posso ser bem sincero? Eu tô com muito ódio nesse moleque. Por mim, eu tô na vibe já, tanto faz. Ele já me deu um modo muito forte, então... Bom, ele já não vai... Ele não pode fazer nada de mal. Assim, ele não vai fazer nada de mal, tá ligado? Você é meio óbvio. Ele já me deu um modo bem da hora. Não tenho nada contra você. Só que você é burro. O foda é se você for burro de novo. É, aí você tem que usar a cabeça, Crazy. Não, sim. Eu não vou mais ser assim. Mas, Inê, pensa comigo. Se você for burro pra trair de novo o lado certo, ele fica foda. Porque, mano, da última vez eu só queria fazer um reset e salvar o mapa, véi. Literalmente. Só isso. Eu não sei que merda que o Felipe falou pra vocês, que todo mundo começou a ficar meio louco. Então, a única coisa que eu queria era fazer um reset. Nada mais, nada menos, cara. E resultou nisso aqui. O Felipe usou um jutsu. Tessive, escuta. Você tá com raiva dele. O Felipe usou o quê? Ele usou um jutsu do... Do renegão supremo e fez a gente ver um monte de lembranças. Ele pode ter implantado lembranças na cabeça de vocês, cara. Um monte de manipulado também. É. Ele fez isso. Por isso que todo mundo acreditou nele. E agora tá com um monte de problema. E o que que ele mostrou? Ele mostrou que ele, desde o começo, foi transparente. E nas lembranças mostrou que você tava escondendo tudo da gente. Ah, isso explica muita coisa, né? Isso explica muita coisa. Ô, Tessive, não, agora é sério. Então tá todo mundo de Konoha basicamente no genjutsu, é isso? Eu não sei se é um genjutsu, porque era tudo muito real. Eu vi a gente construindo todas aquelas casas. Bom, cara, crazy. Vamos lá. Você ainda tá se perguntando se é real ou se é um genjutsu. Eu acabei de falar pra você que eu juntei todos os negros supremos pra salvar a vila, pra salvar o mapa. Eu tava lá. O vidro tava lá, o Tessive tava lá, o top line tava lá, todo mundo tava lá e você ainda tá pensando se é um genjutsu ou não o que o Felipe fez. Sabe o que o Felipe... Você quer que eu te fale o que o Felipe fez? O quê? Pela vila? Nada. Quer saber? Oi, fala aí. Ele explodiu a entrada da vila. Ele mostrou isso. Então, foi a única coisa que ele fez. Ele te mostrou alguma construção dele? Não. Mas mostrou todas as minhas. Ele te mostrou em algum momento ele fazendo algo justo? Não. Ele mostrou uma batalha contra você e a última lembrança foi com o Norrisena Explodida e todo mundo junto. Mais nada. Cara... Exato. Você quer que eu te fale como que aconteceu com o Norrisena Explodida? Fala aí, cara. Com bombas. Tava eu, o Hydro e o Tessive, eu acho, aqui. O top também tava, se não me engano. O top também tava, eu acho. A gente escutou uma explosão. Fomos na direção de Konoha. Tavam todos vocês soterrados. Eu abri mão de todos os meus negas supremos. Eu tinha cinco negas supremos na hora. Eu abri mão de todos os meus negas supremos pra gente conseguir resetar o mapa e voltar vocês à vida. Foi isso que aconteceu. O Crazy, se você lembrar, o Inê ainda não tinha nem memória. Lembra quando tava... Ninguém lembrava. Cês achavam que tava começando tudo do nada. Eu e o Tessive, a gente chegou falando que o Inê tinha salvado todo mundo. Não tinha um porquê a gente mentir. Nem o Inê lembrava. Não. Sim, eu lembro disso. O Inê ainda saiu pra fora de Konoha. Ah, mano, por que explicar? Mata ele logo e pronto, vai. Tessive, Tessive, agora me escuta. Agora me escuta. Cê é meu amigo desde o começo, me escuta. Cê não tá vendo que a raiva que cê tá tendo dele foi a mesma coisa que aconteceu com ele por ele ter sido atacado e ele foi pra cima de você? Cês tão fazendo a mesma coisa. Cê vai fazer com ele a mesma coisa que ele fez com você. Cês vão ficar nisso pra sempre? Nem pode ficar pra sempre, porque são três vidas. Então acaba logo cada um com as três vidas dos outros e esquece isso. Não vou agirar algumas pessoas maduras. A gente acaba a camisa dele e pronto, resolveu. Ô, Tessive, pensa um pouco comigo. Pelo amor de Deus. Um dia, um dia, cê viu o que eu dei pro Inê? Imagina que eu posso fazer mais tempo numa addon que eu conheço na palma da minha mão. É, o Meg tá, se eu te matar agora, você não faz merda nenhuma. Ô, eu tenho que falar que ele falou bonito agora, mano. É uma escolha. Assim, ele foi útil, mas... Realmente, a parte de matar ele não vai fazer merda nenhuma. Não vai ser pra nenhum dos dois lados. Mas assim, se a gente pode fazer isso sem matar ele, vamos fazer isso sem matar ele, mano. Não tem problema. A gente não é assim. Não tem por que matar ele sem motivo. O objetivo é salvar a merda da vila e só isso, véi. Se ele puder ser útil pra salvar a vila, ótimo. E outra, e outra, mesmo que dê algum tipo de bosta, você tem noção que eu tô literalmente a dois modos de ter o combo mais forte da addon? Né? Porque, tipo... Porque, bom, eu tô... Ele me deu... Ah, bom, o Sukuna Ricona desativou. Mas ele me deu o Sukuna Ricona, eu tenho dois Karma do... Do... Eu tenho um Karma do Kawaki e outro Karma do Ishii, que no momento tá desativado, véi. Eu posso fazer dois Sukuna Ricona sem contar que pra chegar no Barion, eu tô no modo sábio de seis caminhos. E é só um tapa. Falta só passar pelo Jubi, depois do Jubi é Barion. Depois disso é um tapa, cara. Qualquer pessoa que tentar fazer algum tipo de bosta, véi, é um tapa. A gente vai conseguir o objetivo. Agora, se pra conseguir o objetivo a gente puder poupar o Crazy, que como tava perdido, né, sobre o Genjutsu, confesso que eu acho que você é um burro, mas tudo bem, véi. Se você não for burro duas vezes, tá ótimo. Mas assim, se a gente... É mentira burro, inocente, vai. Ah, cara. Pelo amor de Deus, vai. Parece que tem um lugar aí, véi. É, tá sendo muito gentil, mano. Foi burrice e já era, véi. Ó, por mim. Tá bom, foi um vacilo. Foi um piso, foi um piso. Foi uma baita burrice. Aqui também não tinha como saber, né? É, tá, tá. Enfim, beleza, beleza. Tá um pouco lógico, né? É, também acho a mesma coisa, mas assim, se você não for atrapalhar e for ajudar, ótimo. Você é bom em construção. Você pode ajudar a gente até a fazer alguma coisa a mais, tá ligado? Mas assim, a partir do momento que você se tornar uma ameaça, qualquer coisa, Crazy... Eu faço o favor de matar. Eu faço o favor. Pode deixar que eu faço o favor de matar. Ô, Tecive, Tecive, vem cá. Cara, ó, assim, ó. Me segue, me segue, Tecive. Deixando bem claro, mano. Se tu fizer algum tipo de bosta, a gente não vai poupar nenhuma das suas vidas, véi. Vai ser as três... Você tem duas vidas. Vai ser as duas em insta-kill, mano. Eu vou te matar e vou atrás de você e vou matar de novo. Tá, só me responde uma coisa, né? Hã? Qual o seu objetivo em relação à vila? O que você tem? Que vila, cara? Essa aqui ou Konoha? Konoha. Cara, infelizmente eu tenho que alcançar os modos mais fortes de todos e igual foi a regra do início. Tem que ser todo mundo derrotado. Tem que pegar ela. Pra conseguir fazer o reset do mundo ninja. É só isso. Eu só quero fazer o reset do mundo ninja e quero salvar a vila. Você não construiu lá? Sim. Então, é legal que você olha pra mim olhando pra cima, só que eu não tô em cima. Bom, calma aí. O seu mod é muito grande. Ah, beleza. Pronto. Melhor. Enfim. Sabe... Não tem as construções que você fez? Sabe qual é o meu objetivo? Hum. Salvar elas. Só isso. Certo. Então, mesmo se você derrotar todo mundo, vai ter o reset e todo mundo vai ficar bem. Sim, obviamente. A vila vai voltar. Tá bom. Eu tô com vocês, então... Não, calma lá. Tô com pouca vida. Tô com pouca vida, gente. Eu não tenho muita vida. Então o Crazy vai ficar? Tem água aqui, cara. Ó, por mim... Olha aí, do... Nossa, por mim matava. Mas os três votam pra ele ficar, então? Os três quer que ele fique? Olha, por mim tanto faz, tá ligado? Mas... Eu jogo total a responsabilidade no Hydro, velho. Ah, não. Ah, sim, né? É, eu deixo a volta só para a maurinha. Eu só tô poupando, pra ser bem sincero. Porque assim, era bem mais fácil derrotar, porque seria menos um. Mas eu só tô poupando um, porque ele abriu mão do modo mais forte que ele tinha. E dois, porque desde o início o Hydro vem chorando pra salvar o Crazy. Crazy. Então, se é... Bom, se assim tem que ser, então assim vai ser, tá ligado? Crazy, você tá ouvindo ele. Não, Crazy. É comigo aqui o papo. Você tá ouvindo ele. Você vai matar o cara, velho, na próxima etapa. É. Não, calma. Eu tô com o modo desativado. Você tá ouvindo ele, mano. Eu confiei em você. Eu tenho confiado em você desde o começo. Se você pisar na bola comigo, se você quebrar a minha confiança, eu nunca mais vou te perdoar. E eu mesmo vou te matar, ok? Desde o começo da guerra e tudo, o Hydro tava me defendendo. Tá, eu já... Todo mundo já escutou o Crazy. Tá, tá. Ele já escutou o Crazy já. Óbvio que eu tava te defendendo. Eu tava te defendendo, tá bom? Só fica de boa. Não quebra a minha confiança. Certo, não vou quebrar. Tá, mas o Ene, você que acha que é o tanto faz, você já me conhece. Então pensa em todas as coisas positivas. Você já sabe de todas as coisas. Tá, tá, tá. Esse negativo ignora, né? Crazy. Cara, são muitas coisas negativas também, velho. Você tá viva por causa do Hydro. Sério. Valeu, Hydro. Obrigado. Tem que ser muito Crazy pra tá vindo. Que é isso, mano. Depois eu te passo meu Pix. E pela sua coragem também de ter vindo até aqui. Bom, eu vou fazer algo mais interessante que eu tenho que upar esse Jube aqui. Também tenho que upar minhas coisas ou Crazy. Não, 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 não. Eu tenho que upar nada. Você tem que ficar junto com o Crazy. Ah, tá. Esse moleque vai ficar do teu lado o tempo todo, viu? Já que você defende tanto, ele vai ficar do seu lado. Do seu ladinho. Até ganhar confiança da gente. Tá. Eu tenho que ganhar outra Suzana agora porque... Crazy. Tô um tapa de qualquer modo. Aham. Devolve o... Me dá uma GQ aí, vai. Eu vou ficar sem nada. Me dá uma GQ. Deixa de show que tu não é a Xuxa. Aí, valeu. Ali naqueles baús tem um monte de bloco e ali tem a base da Katsuki. Beleza? Ah, beleza. Valeu, mano. Bom, deu. É com vocês dois aí. Se resolvam. Falou. Beleza. Eu não vou ter nenhum Chariganzinho. Eu tô um tapa de tudo. Crazy. Você tá na minha responsabilidade, mano. Te ligo. Vou te deixar aqui construindo. Eu preciso upar meus modos pra eu ficar mais forte. Mas por favor, velho. Não vacila comigo. Não pisa na bola. Não, não vou vacilar aí. Toma isso, vai. Vai cair todo em cima de mim, cara. Não. Esse eu não consigo. Não, não. Deixa ele sem modo. Deixa ele sem modo. Isso é bom pra me ajudar pra ocupar como for ele construir. Você vai ficar cuidando dele, Tessi. Não. Pode usar. Eu preciso sair pra evoluir meu modo. Não quero deixar ele com modo, não. Esse eu não consigo. Ah, tá. Ou alguém aí quer se responsabilizar por ele? Ah, você. Era a minha resposta. Era a minha resposta. Pode deixar ele com o pai. Não, então se é a minha responsabilidade, ele vai ficar sem modo até você se recobrar a confiança. Porque eu não quero arriscar ele fazer alguma merda e depois eu me ferrar, né? Você vai ficar de olho então, Top? Estou de olho, estou de olho. Então tá. Então você fica de olho. Vamos... Beleza. Ô, Crazy. Oi. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, tô indo. Atrás aqui, atrás aqui, né? Não, cara. Calma. Ah. Beleza, confundi. É a Suzano. Ó, deixa eu te falar. Igual, eles não estão botando fé no senhor, mas eu estou botando fé. Eu não quero te deixar desprotegido pra caso alguém deles decidem invadir aqui, entendeu? Certo. Então eu vou deixar isso aqui com você, ó. Aí você... Não equipe, não equipe. Eu deixei guardado. Se alguém vim assim, pelo menos você tem um modinho, demorou? Beleza. Mas eu tô muito fraco. Então, pra tudo eu vou ter que usar só esse modo? É, só por segurança, ó. Pra você ter um speed e tal, pra você conseguir correr. Beleza. Demorou? Aí eu vou ficar ali do lado ali, onde você vai construir, farmando, enquanto você constrói. Pode ser, então. Demorou, então. Vamos lá. Bom, galera. Acho que eu ganhei a confiança deles. Eu acho que pra eu ganhar mais a confiança, eu teria que construir. Eles estão ligeiros ali. O Hydro tá ligeiro ali. Ah, mano. Caraca, agora eu não sei quem vai acreditar, velho. Os caras foram tão gentilocamente porque eles podiam me matar. Eles não me mataram. Tudo bem. Eles levaram todos os meus modos. Levaram, velho. Pô. Ah, velho. Eu não sei, galera. Eu não sei. Eu podia ir lá e explodir a dinamite. Só que eles foram tão gente boa comigo. O Hydro tá me defendendo desde o começo, galera. Eu descobri agora que o Hydro tá me defendendo desde o começo. O Inei só quer fazer o reset do mundo ninja. Qual é realmente o lado certo? Quem são os bonzinhos? Quem são os do mal? O Inei é bom? Ou o Felipe é bom? O Inei é mal? Ou o Felipe é mal? Eu não sei, cara. Eu não sei quem é o herói. Eu não sei quem é o vilão. Tem que tomar cuidado quem tá aqui. Tessive tá aqui. É, Tessive tá ali. Cara, não sei, velho. Meu Deus. Tô com medo, velho. Tô com medo. Eu não sei o que esse cara quer fazer comigo. Mas vamos dar uma olhada aqui, né? O que eles estão fazendo. É. Dá pra fazer umas coisas subterrâneas aqui, né? Uma rota de fuga. Consigo fazer umas paradinhas aqui bem interessantes. Tipo, muito interessante mesmo. Bom, primeiro eu tenho que ver o meio, mas... É, tá me dando bloco. Ah, valeu. Primeira coisa que eu vou fazer, então... É ter bloco. Então isso é útil. Mas, galera. Eu não sei o que fazer. Tô perdido. Tô perdido. Não sei o que vai acontecer. Agora eu conto com o apoio de vocês. Conto muito com o apoio de vocês. Vocês a todas? Tô perdido. Não sei o que vai acontecer. Voltando. Eu já tento com o apoio de vocês.